Celebrarmos a vida E podermos glorificar Ser luz do mundo Que vai brilhar Celebrarmos a vida Que Jesus ensinou na cruz Braços abertos para amar Não existe sempre alguém tão perto Para ser tocado Deixa a luz do céu brilhar Existe sempre alguém te esperando Para ser curado Braços abertos para amar Como Cristo nos amou E a si mesmo se doou Deixa brilhar Deixa brilhar Amar Exercer o dom de amar Braços abertos para amar Deixa brilhar Existe sempre alguém tão perto Para ser tocado Deixa a luz do céu brilhar Existe sempre alguém te esperando Para ser curado Para ser curado Braços abertos para amar Existe sempre alguém tão perto Para ser tocado Deixa a luz do céu brilhar Para ser curado Existe sempre alguém tão perto Para ser curado Existe sempre alguém tão perto Para ser curado Para ser curado Deixa a luz do céu brilhar Existe sempre alguém tão perto Esperando para ser curado Esperando para ser curado Esperando para ser curado Braços abertos para amar Para ser curado Existe sempre alguém tão perto Existe sempre alguém tão perto